A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, tem algumas exceções. Nesse caso, que a finalidade é processo judicial, o processo, em regra, é público. As pessoas podem ter acesso, salvo os casos de segredo e justiça. Então, não existe essa preocupação, pelo menos não deveria existir essa preocupação com a publicação do nome das pessoas, já que é uma disposição legal à publicidade dos atos processuais. Então, não sendo uma ação que corre em segredo de justiça, ou que tem o sigilo decretado e tudo, você não pode considerar a publicação no diário oficial como um tipo de violação da privacidade da pessoa. A parte, quando ingressa em juízo ou quando vem em juízo, ela já sabe que vai ser intimada, que vai ter os atos publicados no diário oficial. Então, isso aí é a finalidade da coleta dos dados. Uma das finalidades no processo judicial é essa, você intimar as partes. Então, não vejo isso aí como uma violação às diretrizes da LGPD, não. Então, não vejo isso aí como uma violação. Obrigado.